Fala galera, beleza? Bruno aqui com mais um vídeo do colecionador E hoje como prometido vou trazer para vocês o unboxing da caixa Diamante e Pérola Tesouros Misteriosos Essa booster box é de uma coleção bem antiga de 2008, de 10 anos atrás É uma caixa super rara e eu encontrei ela para vender na loja Solo Sagrado Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da loja Solo Sagrado E vocês vão encontrar essa box ainda lá Quem quiser comprar, quem é colecionador, aproveita que ainda tem 4 caixas dessa lá E provavelmente não vai ter mais porque é muito rara, é muito antiga, já saiu de venda, de publicação E nem é da Copag, é da Devir essa caixa, ela é bem antiga mesmo Então eu vou abrir a metade desse booster box nesse vídeo e uma outra metade num segundo vídeo Esse booster box ele tem 60 boosters, cada booster vem 5 cartas, tá? Nessa coleção a gente tem as cartas Level X, ainda não tem as cartas EX ou EX Ou as GX que estamos acostumados hoje em dia no Sol e Lua, tá? Então eu vou abrir com bastante cuidado porque eu quero guardar a caixa Como eu guardo todas as caixas, né? Dessas coleções antigas Então aí está a caixa do Diamante Pérola Tesouros Misteriosos Essa coleção tem o Alakazam holográfico Que fazia muito tempo que eles não lançavam uma carta do Alakazam Não tem o Cadabra porque tiveram um problema com direitos autorais de um cara lá nessa época E o cara meio que processou a Pokémon Company porque o Cadabra parecia ele, sei lá, alguma coisa do tipo Vou fazer um vídeo depois falando sobre isso, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui o unboxing dessa caixa Primeiro booster é do Magmortar Eu vou tentar salvar os pacotinhos, bem fininho, ó o pacotinho Eu vou tentar salvar os primeiros 4 boosters Que eu acho que são 4, eu acho Beleza, dei um zoom que fica melhor Bronzor Pichu Biduff Vigoroth E um Ariadus Que é a carta rara Essa carta é bem mais dura do que a normal Segundo booster É do Garchomp Vou abrir de novo com cuidado aqui pra tentar não danificar esse boosterzinho E eu consegui E eu consegui Beleza, booster do Garchomp Temos aqui um Volpex Barboac Barboac Slakot Carta de Apoiador Escavador de Fósseis E um Parasect Que é uma carta incomum Até agora nenhuma holográfica E nenhuma level X Aqui nós temos o Ux Mesprit Ups Beleza Consegui salvar o booster Vulpix Buizel Ele já vem com uma fruta Nessa coleção algumas cartas já vinham com itens Slakot Dilgong E outro Parasect Outro booster que começa com Vulpix E termina com Parasect Aqui é o quarto Booster que tem de diferente Vou tentar abrir ele com cuidado Consegui Bem devagarzinho, delicado Que vai Beleza Consegui salvar um booster indicado Para a minha coleção Temos aqui um Paras Desfio Source Kit Pupitar E um Tiranitar holográfico Maravilhoso Só para combinar Olha o holográfico dessa coleção Que coisa maravilhosa Uma carta que eu queria muito Era o Tiranitar E eu consegui Beleza Quero também o Typhlosion Meganium E Ferelligator Que vem nessa coleção também Primeira holográfica que vem Eu acho que vai vir umas 10 holográficas Nessa caixa Talvez Espero Temos aqui um Gible Source Kit Shinx Bola rápida Treinador E uma multi-energia Que é uma carta rara Temos aqui um Fóssil Crânion Murcrow Shins Xingling E um Quilava Opa Tá chamando o Typhlosion Espero que venha o Typhlosion Temos aqui um Abra Tá chamando o Cadabra também Magby Aipon Xingling E uma Needle Queen Que é uma carta rara Não holográfica Muitos Pokémon da primeira E segunda geração Nessa box Tá E da terceira Óbvio Só tem até a terceira Aqui Ou a terceira Ou a quarta Agora eu fiquei confuso Acho que vai até a quarta Não sei Dizer ao certo Diamante e Pérola Murcrow Nidoran Seal Esse Seal é o mesmo desenho Do Base Set Masquerain E um Wishcash Que é uma carta rara E não holográfica E não holográfica E um Ursaring Que é raro E não holográfico Nessa coleção Não tem energias Tá Tirando aquela energia especial E também não tem ainda Os códigos online Então São só cinco cartinhas Por booster mesmo É só uma carta holográfica Por enquanto Nenhuma level X As level X É o Magmortal Electivire E tem mais uma Queria o Magmortal Krogank Krogank Snorund Sindacul Golbat E um Toxicroak Que é raro E não é holográfico Também Ai ai Tô achando que Não vai vir muita Carta holográfica Nessa caixinha E eu gosto Das holográficas Jancy Seal Execute Parece que ele tá Meio sem cor Rapine E um Sudowoodo Que é raro E não é holográfico Já estou tirando Quase todas as cartas Raras da coleção Essa coleção É meio grande Se eu não me engano Tem 140 cartas Uh Teogaira Se eu não me engano Também Nessa coleção Holográfica Que eu gostaria Muito Magikarp Chikorita Bonitinha Nidoranfemia Rapine E um Pupitar Em comum É Acho que eu abri Já uns 10 Boosters E só veio O Tiranitar Holográfico Booster Começando Com Totodial 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 Aaron Chancy Bola de Penumbra Treinador E A carta E a carta A carta rara Parece que é uma Level X É o Lucario Level X É o Lucario Não tirei o Magmortar Provavelmente só vem uma Level X Por caixa Muito bonito Muito bonito Duranfemia 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 Geodude Aposta da equipe galáctica E um Slaking Raro E não holográfico Só corrigindo o que eu falei Vai até a quarta geração Essas cartas aqui Só vai da primeira Até a quarta geração Obviamente porque o Magmortar Electivire São da quarta geração Temos aqui Gible Shinx Totodial Nidorina E um Diogong Em comum Já está quase Na metade Desse Vídeo E eu posso dizer Que eu não estou muito contente Com os resultados Da caixa Pichu Execute Remorade Crânidos E um Croconol Muito bonita a arte dele É Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Dá uma dó Abrir esses pacotinhos Mas é por uma boa causa Tontodial Gible Magikarp Que parece uma Shiny Bayleaf E um Leiron Vamos lá Vamos lá Continuando Ted Ursa Bem feliz Pulando para um abraço Electro Electro E o Mesprit E o Mesprit Holográfico Lindo Lindo É até mais dura É até mais dura Que as cartas normais Dá para você perceber No pacotinho Que vem Olha aquele O gráfico Maravilhoso Lindo Lindo Terceira carta Sortuda Carta Boa Que veio nessa Nessa primeira parte Queria muito Alakazan De verdade Tipo Quero muito Aquele Alakazan Eu só tenho um Alakazan Na minha coleção Que é do Base 7 Boazel Larvitar Spinarak Sandlash E um Worrying Que é raro Mas não é Holográfico Nossa Destrui o Booster Remorade Spinarak Krogan Gabite E uma busca Da BB É uma carta Apoiador Eu fiz o unboxing Do Diamante Pérola Booster Box Em 2016 E eu comprei Por sinal Na mesma loja Na Solo Sagrado E eu vou Deixar o link Na descrição Para quem quiser ver As cartas Que vieram Barbok Fóssil Armadura Snover Lago da Fronteira Uma carta Estádio E um unknown T Que é incomum Poxa vida Só 3 cartinhas Holográficas Em 30 Boosters Caramba Está bem ruim A taxa De cartas Holográficas Dessa caixa Temos aqui Temos aqui Fóssil Armadura Pikachu Dodu Octolary E um E um Eipon Eipon Holográfico Muito bonitinho Também Linda Carta Caramba Eu sou apaixonado Por esses holográficos Antigos Então Quarta carta Holográfica Espero que na próxima Metade Venham Alakazan Estou achando Que nessa metade Não vai vir mais Porque faltam 6 boosters 6 boosters De 30 Que eu abri Snover Electrike Barboak Barboak Aposta Da equipe Galáctica E um Raichu Holográfico Segunda carta Holográfico Seguido Do outro Muito bonito Raichu Apesar que ele está Bem escuro O holográfico dele Mas Estou muito contente Só espero que venha O Alakazan E os três Iniciais De Ho Ho Joto Joto Que é o Typhlosion Meganeum E Feraligator Temos aqui um Geodude Chancey Seal Seal Shieldon E um Crobat Muito bonito O Crobat Não é holográfico Mas é muito bonita A arte dele Segue em frente Segue em frente Magikarp Paras Ted Ursa Magmar Lindade do Magmar Olha só E um Croconell Em comum Um de cada Vamos pro Magmorta Finium Ted Ursa Centroo Girafarigui É esse tempo que eu não vejo uma carta da Girafarigui E um Shimechu Que é raro, mas não é holográfico Ok Três para acabar Three to go Ou três restantes Temos aqui um Snorond Criktote Nidoranfemia Anon M E um Bastiodon Que não é holográfico Mas é raro Ok Penúltimo booster Dessa primeira metade Será que teremos sorte De últimos boosters Dessa primeira metade? Shikorita Geodude Zubat Nidorina E uma manutenção noturna Que é uma carta de treinador In comum Ou seja, não tivemos sorte No penúltimo booster Pois azar Último booster Doxy Croc Vamos ver se tem sorte De último booster Temos aqui Um Paras Um Zubat Uma Shikorita Um Sun Slash E um Bronzong holográfico Tivemos sorte no último booster É o Bronzong holográfico É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Desse primeiro vídeo Dessa primeira parte Do Diamante Pérola Tesouros Misteriosos Tá? O link Da loja onde eu comprei Solo Sagrado Está na descrição do vídeo Se vocês quiserem Corram lá e compram O de vocês Porque vai acabar Só tinham cinco Eu comprei uma Só tem quatro As cartas que vieram Nessa primeira metade Foram Uma, duas, três Quatro, cinco Seis holográficas Então a cada trinta Vem seis Parece que esse é o padrão Tivemos o Bronzong O Raichu O Eipon O Mesprit O Lucario Level X E o Tiranitar Que é a minha preferida Até agora É isso aí Fique esperto Que logo logo Eu coloco a segunda parte Desse unboxing Valeu? Deixa seu like E compartilha Com seus amigos Que querem ver As cartas que vem Nessa coleção Diamante Pérola Valeu Um abraço E até a próxima Tchau